O governador Romeu Zema opôs veto total à proposição de lei que alterava para incluir o doador de sangue regular entre aqueles isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos do Estado. A mensagem com a justificativa foi publicada na edição do Diário Oficial de Minas Gerais do dia 20 de julho de 2022. Em sua justificativa, o Executivo aponta suposta contrariedade ao interesse público. O pedido chegou a ser aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em reunião extraordinária no dia 23 de junho. Na forma atualmente em vigor, a lei assegura a isenção para o cidadão comprovadamente desempregado. Da mesma forma, pelo texto aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o doador regular de sangue deveria comprovar essa condição mediante a apresentação de documento emitido pela entidade coletora, em que constem as datas das doações. Já o governador, em sua justificativa, alega que a doação de sangue é uma ação que deve ser voluntária, que demonstra por espontaneidade do doador empatia e alteridade. Dessa forma, na visão dele, pela sua natureza humanitária, o ânimo espontâneo do doador não deve ser incentivado por compensações financeiras ou contraprestações. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Doctum, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Doctum, no seu jeito, do seu tempo e conectado ao mercado. Abra sua conta. Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.